Olá pessoal, eu cortei dois círculos de 14 cm, dois de 12 cm, dois de 10 cm, dois de 8 cm e dois de 6 cm. É só alinhavar toda a volta, nem precisa de dobrar e fazer os fuxicos. Essa árvore de Natal é fácil demais. Tenho certeza que você vai amar fazer, é muito fácil. Cortei duas tiras na caixa de leite com 3 cm de altura e aqui é o tamanho todinho da caixa. Essa aqui vai ser a base da árvore. Essa aqui, gente, foi a ideia mais fácil que eu achei, tá bom? Enrola, passa uma fita adesiva e vem com a outra aqui e enrola de novo. Tem meninas que fazem até com rolha, rolha de litro, litro de vinho, mas nem todo mundo tem rolha, então vão inventar moda. É o que eu falo para vocês, inventa moda, faz com que tenha. Enrola aqui, passa a fita adesiva... Vamos passar a fita adesiva nela aqui, nesse rolinho, passar para ficar tudo enroladinho com a fita adesiva. Vou marcar o meio aqui, deixar furadinho que vai ficar mais fácil. Eu vou encapar com juta, mas vocês podem encapar com tecido, com feltro, o jeito que vocês acharem mais fácil, mais bonito. Quem não tem juta, faça com o que tem em casa. Cortei um pedacinho de juta aqui de 3cm também. Vamos colar aqui, cola bem na beiradinha, olha só, e a juta desfia, mas como eu estou passando a cola quente bem na beiradinha, não vai desfiar, olha só, facinho, facinho. Pessoal, fica comigo até o fim do vídeo que eu tenho um recado importante para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai furar todos os fuxicos com a ajuda de uma tesourinha ou então uma agulha grossa, vem e fura o meio dos fuxicos. Vou usar um palito de churrasco. Põe um pouquinho de cola aqui para não correr o risco de soltar. Passa a cola aqui na beiradinha também. Coloca um fuxico, aperta aí que já vai ficar direitinho aqui. Agora é só colocar aqui um fuxico um fuxico em cima do outro, facinho, facinho. Pessoal, eu tentei só colar, mas eu achei que não ficou legal não. O bom é colocar esse palitinho aqui mesmo. O palito dá uma sustentação e fica muito bom. Olha, gente, chama as crianças para ajudar vocês a fazerem essa árvore de Natal. Vocês podem dar de lembrancinha para a família toda. Pode dar lembrancinha para os professores. Olha, olha que coisa mais linda, mais fácil. Simples assim. Agora eu coloquei esse menor, eu coloquei só um, tá vendo? Quebra aqui, passa a cola quente, que é para não soltar o palitinho aqui. Venho com o último fuxico e cola aqui em cima. Eu vou colar uma bolinha aqui em cima, mas vocês podem colar uma estrela, um laço, um laço, o que vocês quiserem. Eu estou usando o que eu tenho. Meninas, só um minutinho aqui antes de eu mostrar o resultado final. Você já conhece o meu curso coleção natalina? Pense nas melhores peças que eu já fiz de Natal. Pense em umas peças fáceis de fazer e vender. São essas do curso? Eu realmente fiquei muito orgulhosa do resultado e as minhas alunas já estão colocando em prática. Resta saber se você também, aproveitando que a gente está um mês antes do Natal, quer aprender a fazer essas belezas para encher o gosto de din-din ou para presentear quem você mais ama ou então para decorar a sua casa nessa data tão importante. Se você é artesã, está chegando o fim de ano. Você precisa aprender isso para ontem. Dá uma olhada nas fotos que eu vou colocar agora aqui na tela, as peças lindas que você aprende nesse curso. E além das vídeo-aulas com passo a passo, ensinando tudo no detalhe, tem molde em tamanho real para você imprimir e tem uma aula de como precificar para nunca mais tomar prejuízo. Isso tudo por um preço bem pequenininho que pode até ser parcelado. Quer conhecer mais do curso e tirar dúvidas com a nossa equipe? Então, faça o seguinte, pausa esse vídeo agora e anota esse número que está aqui na tela. Vou esperar para você anotar, não tem problema. Esse é o WhatsApp da minha equipe, é só salvar e mandar uma mensagem para a gente que nós vamos te ajudar com muito prazer. Anota agora esse número e chama a nossa equipe no WhatsApp. Estamos te esperando! Essa eu fiz com tecido natalino, mas olha essa aqui, linda também e foi com esse tecido aqui. É papelinha. Então, qualquer estampa que vocês fizerem vai ficar bonita, vai ficar linda. Olha pessoal, uma mais linda que a outra. Eu estou apaixonada. E vocês? Vai fazer? Contem para mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.